Hoje vai ser a despedida aí do Ed, né, do menino do TikTok que veio até aqui pra nós, que eu chamei ele pra fazer parte aí da fraternidade, e o Carlos Baixa, né, com as pessoas que tão indo embora aí, ó, tão gravando pra fraternidade dando tchauzinho. E aí, Ed? Vai voltar pro Rio, pai? Tô, mano. Vai ser o quê, né? Tô triste, toma, vou ter que voltar aí, ó. Fala pra galera, resume pra galera aí o que que foi... Cheguei na luz. O que que foi a... O que foi sua vivência aí, né, mano? Foi uma coisa surreal, que eu nunca pensei que eu iria viver, na moral, eu vivi em 19 anos, um mês que eu não vivi em 19 anos, tá ligado? Conheci muita gente que pensei que eu não queria conhecer, tá ligado? Conheci como? Fiz vários bagulhos que eu nunca pensei que eu ia fazer, pisei em vulgar que eu nunca pensei que eu ia pisar, mano, ó, correto. Isso tudo, mano, graças a você que me deu a oportunidade, eu sou grato pra caralho. Todo dia eu falo isso pra você, mano. Eu agradeço demais pro tudo que tu fez comigo, papai, tu é como um pai pra mim agora, tá ligado? E eu tô contigo fechadão, porque tu precisar, mano. Porra, rapaz, aprendeu muita coisa com a gente aí. Pô, demais, mano. Por mais que tu dá um puxão de orelha de vez em quando, tá ligado? Fala esse eu no cobre. Tu fala na lata mesmo, mas fazia o quê, mano? É isso aí, não é como. Então, serve de aprendizado, tá ligado? E o que que você mais aprendeu, tipo, vamos lá, o que você mais aprendeu, o que você mais ganhou? Fala de rede social, se teve lucro, se teve, pô... Bastante, rapaziada. Cheguei aqui com 380 mil seguidores e hoje tô saindo com 749 mil. Quanto tempo você passou aqui? Um mês. Um mês, pai. Quase dobrou. Nossa senhora. Um pouco, hein? Acho que dobrou, hein? Acho que dobrou mesmo. Você for ver aí, 350, 350, 350, 700. Então, tá. Daqui a pouco, já 800 mil, se Deus quiser, se eu bater um milhão eu vou chorar. E em relação a pessoa, você evoluiu muito? Você achou que mudou? Eu acho que sim, toque pra caralho. Sim, eu aprendi a ser uma pessoa mais aberta, mais feliz e tipo... Eu aprendi a viver de uma forma que eu não vivi, tá ligado? Que eu nunca vivi. E aqui a gente amadurece muito, tá ligado? Aprende muita coisa. E até aprende a ser como as pessoas, tá ligado? Que você admira. E aprende também a não ser como certas pessoas que também vivem, tá ligado? Por aqui. Caraca, é aprendizado da hora. Não sei como certas pessoas que vivem aqui, porque a gente trabalha com muitas pessoas, né? Tem desde um tcholo, a meninos aí do funk, né? Você arrumou o celular dele? Caraca, é a briga aqui, o Alain. Você que não acompanha, galera, o DF e o Feijô, o canal que eles estão puxando lá. Tá junto com a gente, não vou falar que é meu, mas a gente faz um trabalho. Todo, desde quando eu conheci ele, nunca abandonei. Eu dou um dinheirinho pra ele semanalmente. E só não gravo mais, igual o Beto. Ajudo, mas não fico gravando mais. Ele tá seguindo o caminho dele, os meninos estão seguindo o caminho dele no canal Quebrada Canta. Que já são 300 mil seguidores lá. E então, eles estão aí, ó. Cada final de semana eles vêm, cada dois final de semana tá aqui. Tão na Massa Maromba, tão gravando e quem puxa os vídeos é meu primo. Então não abandonei em nenhum momento eles. Pelo contrário, tá junto aí. E... E é isso, rapaz. E os meninos? O Feijouca parece que tem ligado uns 220, né? O moleque vai crescer pra frente, muito pra frente, filho. Vai ser que nem eu. Caralho, Beto, pegou seu chinelo? Eu pego o celular dele. Mas não é dele, é do DF. É, então cumprisse. Cumprisse. Não, eu vou pegar o bagulho do Lucas lá em cima, lá. Você tá tentando pegar o chinelo que o Beto veio chorar pra mim, Beto. Vai, 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 vai. Nossa. Por que que ele pegou seu chinelo, Beto? Hã? Por que que ele pegou seu chinelo? Eu sei lá, agiu pela cabeça. Caralho, Feijouca, tá zoando o seu cabelo, Beto. Ah, perdeu o chinelo. Perdeu o cabelo. Meu Deus, que é a banda original. Perdeu o cabelo, olha o DF. Por que que você fez o cabelo aí, eu? Perdeu no X1 no Free Fire, olha lá. Ô, pai, sabe o que ele ganhou de mim? Hã? Porque ele joga no iPhone 11 também. Você também tava jogando. Mas eu joguei, mas tá bom, mas você já jogou mais forte, tá? Você já teve três iPhone 11, Feijouca. Três iPhone 11? Você já teve sim três iPhone 11. Pula lá, Beto. Pula lá, sai e desce. Tá com seu chinelo, velho. Ah, ele vai ficar lá. E eu vou ficar com seu lado deles. Então é isso, galera. Hoje é despedida do Ed. Despedida do cabisbaixo também. Vamos ver o que o cabisbaixo tá fazendo. O que eu fazia, entendeu? É muito diferente. O que a galera me ensinou aqui. O irmão do Davi ali, nosso editor da Mansão Grey. E aí, pai? Despedindo aí? Como é que foi a sua estadia aí na... Foi muito massa. 20 dias. 20 não. 25, né? Porque a corrida é tão grande como eu não imaginava que eu acabei perdendo um voo. Eu vim pra passar 20 dias. Passou uma semana a mais. É, uma semaninha a mais. Não faz mal, né? E é o que eu queria. Porque assim... É tanto foco no trabalho que você não sabe quando é sábado, quando é domingo. Tipo, a casa aqui em si vive como se fosse todo dia domingo, entendeu? Todo mundo muito alegre, muito ativado, muito foco nos conteúdos. Tipo, eu acredito que eu precisava mais disso. Porque de onde eu venho, velho, não tem muita oportunidade, entendeu? Lá é muito... A galera, como posso falar, muito mente fechada. E tipo, eu não posso me deixar abalar de onde eu venho assim. Ah, porque a galera não vai, não vai, como é não, me interagir comigo. Não vai me recepcionar no lugar bem. Não sabe, não vai, tipo... Não vai aceitar o tipo do conteúdo que eu faço. É isso. O que você mais aprendeu aí, pai? Velho, o que eu mais aprendi... É que... Velho, eu não sei nem explicar direito, velho. Tanta coisa que aprendeu? Tanta coisa que eu aprendi em 25 dias que eu não sei nem explicar, velho. Não sei, não sei, não sei. Mas eu aprendi muito com a galera. Todo mundo... Tipo assim, nos primeiros dias que eu cheguei, eu cheguei muito, muito acanhado. Mas depois de três dias, a galera, tipo... Mandando eu me interagir, chegar. Perguntava o que eu queria, entendeu? Perguntava se estava precisando de algo, se queriam ajuda. Tipo, aprendi muito a lidar com o YouTube agora. Eu tinha um canal, mas não estava tão infiltrado como eu estou agora, entendeu? Tipo, um vídeo por dia eu estou postando, graças a Deus. Tendo a orientação da galera aí da casa também. Aprendi várias coisas. E é isso, velho. Só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus. E segundo, a você, entendeu? Porque assim, velho. Eu não sou aquele cara emocionado. Porque tem várias pessoas, você sabe como é hoje em dia. Tipo, meio que quer pegar uma caronazinha, entendeu? Tipo, ah, eu não consigo, eu não consigo. E fica tentando, tá ligado? Algo que não pode. Tipo, eu sempre quis fazer o meu. Se eu for de atingir alguém, se eu for de algum lugar. Se eu for chegar em algum lugar. Que esse meu Deus, tipo... Faça eu mesmo chegar lá, entendeu? Sem custa de ninguém. Tipo, do nada eu se esmeiei e mandei uma mensagenzinha pra ele. O Toguba aí, na verdade. 4h50 da manhã. E quando foi duas horinhas depois, ele respondeu. Já com a passagem comprada, rapaz? Foi, pô. O cara comprou a passagem, tipo... Ele mandou, você quer vir pra SP quando? E pô, eu fiquei, não, é mentira. Eu não acreditei, pô. Se eu já não dormi, até 4h da manhã eu não dormi o dia todo. Tipo, ele queria que eu fosse no outro dia já. Tipo, menos de 20 horas já era pra mim estar aqui em São Paulo. Mas eu tinha uns afazeres, entendeu? Mas mesmo assim, depois dos afazeres eu mudei tudo. Eu tinha umas coisas a cumprir. Largou tudo também. Larguei tudo, larguei tudo. Porque assim, como eu falei, as oportunidades lá não são as melhores de onde eu venho. A galera é muito mente fechada. E uma oportunidade grande dessa, uma visibilidade dessa pra... Pô. Sua rede aumentou, seu 8CO? Oxi, muito, velho. Eu cheguei aqui com 540. Eu tô hoje com 633. Cento e poucos mil e menos de 25. É, menos de um mês. E fora o que eu falei pro... Não é pro Gerson, né? Eu falei que aqui ele ganha uma coisa que às vezes ele não consegue lá. Que é... Você ir na rua e a galera... Pô, mano, eu te vi um vídeo. Pô, massa demais, velho. Massa demais. Tipo, aqui eu pensei... Cara, será que alguém vai me reconhecer e tal? A gente foi na praia, pô. A gente evitou de fazer um vídeo porque a galera tava muito em cima. Tipo, não que eu não queira, mas... Fiquei besta, entendeu? Com a recepção da galera, realmente reconhecendo. Sabendo que eu já estava aqui. Quando eu cheguei já rolou muito vídeo. Pô, fiquei muito desorientado. Pedi até desculpa à galera do Instagram. Porque eu sou muito focado no Instagram, entendeu? Mas assim, a galera me orientou. Não, vai pro YouTube, pro YouTube. Você fala mais. Os vídeos é mais extenso. Dá pra conversar, interagir com a galera bem melhor, entendeu? Aí fiquei um tempinho sem postar lá no Instagram. Mas enfim, velho. Tô muito feliz. Vai voltar, pai? Com o resultado. Só basta Deus deixar e você também. Vai vir coisa boa. Vai pro Paraguai, pai? Tem coragem? Vai me levar ou não vai? Vamos? As meninas estão tudo com medo, pai. O anão também. Eu não. Eu sou aventureiro, velho. E tipo, se for de mim ir, tenho que ir. Pai, agora nós precisamos dar uma ajuda pro Eclético, pai. Ele tá meio... É, pô. Ele é, ele é. Ele é muito bom. Já assisti vários vídeos dele. Mas ele tá travado, pai. Mas ele tá travado. Tipo, como eu. Mas ele tá mais, pô. Já tem... Você sabia que eu tô comprando uma passagem pro amigo dele só pra destravar ele? Foi. Ele fez eu comprar uma passagem. Ele falou lá no quarto. Velho, eu tô muito acanhado, entendeu? Isso aqui é estranho, velho. É como se eu tivesse invadido uma casa. Ele falou. Eu não sei lidar com um negócio desse, entendeu? Mas é pra aprender. Eu acho que vai potencializar todo... É igual você falou. Você lidar com uma situação que não é o do conforto, te agrega. Não, isso é. Isso é de fato. Mas ele disse, velho. Eu preciso de alguém que seja lá do meu time pra fazer, entendeu? Eu me soltar, porque o cara tá travadíssimo. Eu não, velho. Vamos, vamos. Tipo, hoje mesmo ele já tá menos travado. A gente conseguiu gravar ontem, conseguiu gravar hoje, mas... Tá difícil. Tá difícil. Mas a gente vai destravar ele. Então é isso, pai. Algo menos aí tá de volta. Obrigado. Saga Paraguai. Obrigado. Que a galera que não te acompanha, acompanha lá, galera. Vai lá no Instagram, no YouTube do Cabisbaixo. E manda um oi lá pra ele lá. O Nordeste Venceu. Vamos mandar. Amém. E quando você chegar lá, pai, manda um abraço pra sua mãe e sua família lá. Muito obrigado. Tô com muita saudade. Tô chegando. Isso, mãe. Tô com saudade, pai? Demais. Todo dia eu falo com ela, vai chamar ela de vídeo. Caraca. Eu sou ela da minha irmã. Então é isso, galera. Tamo junto. Uma nova fase aí na vida do Cabisbaixo, na vida do Ed, na vida do Eclético. Tá vindo mais três pessoas diferentes aí. Então, esse canal tem três meses, tá, galera? Muita gente puta, tudo não tá dando certo. O canal da mansão não tá dando certo. Tem muita coisa envolvida. Sentimento envolvido. Mas eu conheço pessoas que investem aí, por exemplo, 50 milhões pra colher daqui cinco anos, sabe? Então aqui tudo é um começo, é tudo novo. Principalmente o game, pra mim é novo. Mas já estamos lá com 200 mil seguidores. E eu não sou do game, sabe? Eu não sou uma pessoa que nasce jogando Free Fire. Free Fire, pra mim, é bom brincar de ser empresário. Então eu tô no investimento pra colher lá na frente. Então toma aí, tô tentando algo. Meu canal, anteriormente eu tinha falado que ele tinha caído metade. E não sei o que aconteceu, voltou quase que normal a monetização. As visualizações tão baixas, mas eu não sei o que que é. Monetizou mais. Não sei o que aconteceu. Então não sei se é... Sei lá, sei que o valor voltou. E agora o meu Facebook aumentou. Tá monetizando. Eu tô postando lá quatro vídeos por dia no Facebook também. Tamo pegando... Cara, o Facebook tá pegando, tipo, 50 milhões de acessos, velho. De visualizações nos vídeos. Então, às vezes, eu sou uma pessoa que tem meu Telegram, tem meus Instagram, tem meu YouTube, tem meus canais, tem meu Facebook. Meu Facebook hoje tá pegando mais que tudo. Tá, então quase 50 milhões de acessos, vídeos, total. Então o Facebook hoje, ele criou uma ferramenta que tá monetizando. É uma ferramenta, mano, cheia de... Tô aprendendo ainda, mexendo no Facebook. Mas eu tô postando lá também, né, galera? Tá o link na descrição. Inclusive, eu tô pra fechar uma plataforma de streaming pra eu jogar... Streamar pelo menos uma hora por dia. É um contrato estranho. Queria agradecer Guaraviton. Tô subindo agora. Amanhã tamo no Açaí Maromba. Porque eu vou fazer uma ação lá legal. Onde eu vou... Eu separei um monte de brinde pra trocar por alimento também. É uma ação social. Então, tem muita coisa acontecendo. Muita coisa. Faz muita coisa, muita coisa, muita coisa. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Mas amanhã tamo junto. Deixa o dedo não vai cair. Não vai ser um despedido da galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.